Olá! Então vamos às nossas dicas de direitos humanos. Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos surge após a Segunda Guerra Mundial, na chamada Era ONU. São antecedentes do século XX, após a Primeira Guerra. O direito humanitário relacionado ao direito de guerra, a criação da Organização Internacional do Trabalho, em 1919, e a criação da Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, antecedentes do século XX, finalzinho da Primeira Guerra. Segunda Guerra Mundial, final, universalização, os direitos humanos, tal como conhecemos hoje. Cuidado com a questão universalismo, relativismo. Para os relativistas, os direitos humanos, um Estado não pode impor sua vontade ao outro, uma organização internacional não pode discutir assuntos de ordem interna. Então, relacionado a uma questão de soberania, de religião, de leis internas, os direitos humanos são relativos. Em cada sociedade, em cada cultura, em cada nação, em cada grupo, ele vai se apresentar de uma forma A, B, C ou D. Postura regionalista. Numa postura universalista, respeita-se a cultura, a soberania, as leis, mas há um limite. Alguns valores devem ser universais. Então, uma postura universalista é uma postura impositiva, é uma postura onusiana. Diante das provas de direitos humanos, no Brasil, tenha uma postura universalista, tenha uma postura onusiana, de tolerância até certo ponto. Mais uma dica. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, A Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebe denúncias, reclamações da sociedade civil organizada, dos estados, e até mesmo petições individuais. Essa comissão vai investigar, elaborar relatórios, fazer recomendações. Ela procura uma solução amistosa para todo e qualquer litígio, aqui nas Américas, relacionado à violação por ação ou omissão de direitos humanos. Se a comissão não consegue solucionar amistosamente o conflito, ela deve enviar, neste caso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quem pode provocar a corte? Os estados e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Cuidado! A pessoa humana não tem acesso direto à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Apenas a comissão. O que é que a corte julga? Quem é que a corte julga? A corte julga estados. A Corte Interamericana de Direitos Humanos não julga a pessoa humana. Ela julga os estados acusados por ação ou omissão em casos de violações de direitos humanos. Diante da corte interamericana, o estado pode, inclusive, ser condenado. A corte interamericana tem função consultiva, mas ela julga estados. E uma decisão da corte, segundo o tratado de São José da Costa Rica, tem força de título executivo judicial. No nosso caso, uma sentença favorável, determinando, por exemplo, que o estado pague à pessoa humana determinado valor, ela vai executar junto à Justiça Federal, como se estivesse ali, executando uma ação em face da União Federal. Os atos de execução exigindo o cumprimento de sentença. Detalhe, deslocamento de competência. O Procurador-Geral da República peticiona ao Superior Tribunal de Justiça e ele decide, Olha, este crime de competência da Justiça Estadual até então, em razão da grave violação de direitos humanos, tratados internacionais que a República se obrigou a cumprir, julgado procedente o pedido do Procurador-Geral da República, haverá o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Parágrafo 5º do artigo 109 da Constituição da República. Boa sorte e já estamos esperando vocês aqui como novos advogados. Um grande abraço!